E aí, quebrada? Tranquilidade? Ó, finalmente, rapaziada, encontrei um jogo de moto com multiplayer, tio. E o jogo tá top, hein, meu? Tá completo, mano, com sistema de grau e tudo mais, pássaro. O jogo tá contando com uma variedade enorme de moto, rapaziada. Inclusive, mano, tem motos que a gente conhece, certo? Como a CB1000, tio. Pois é, tio. E o mais da hora, rapaziada, é que você vai tá podendo criar, mano, sua sala, certo? Com o mapa que você escolher e vai tá podendo jogar, mano, com até 8 amigos, rapaziada. Muito top, né, tio? Então, rapaziada, já vai deixando o likezão aí no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, mano. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e inimigos. É, rapaziada, compartilha com pelo menos um amigo que já vai tá me ajudando demais. Então, simbora para o vídeo. Deixa o like, vai. Esse vídeo merece, cachorro doido. O nome desse jogo, rapaziada, é o Willy King 4, beleza? O download do jogo vai tá aí na descrição, tio. Rapaziada, eu já comprei duas motos aqui, certo? Primeira moto que passou ali, mano. É meu camobilete da gringa, tá ligado? E essa daqui, mano. É uma motinha que eu comprei, certo? Mais forte, mano. Se eu não me engano, custou 80 mil, tio. E tava feio, rapaziada. Aí eu dei uma pintada nela e parece que ficou mais feio ainda, tá ligado? E, rapaziada, o jogo tá contando também, mano. Com uma variedade enorme de mapas, rapaziada. Tem a ciste, tem a costa, tá ligado? Tem a floresta. E, mano, tem muito mapa, tá ligado? Tem, inclusive, aí, mano, os modos de corrida que é um mapa diferenciado, tá ligado? Mas o que interessa é o modo online aqui, ó. Então, rapaziada, na opção aqui de multiplayer, rapaziada, tem duas opções aqui pra vocês. Que é o Create Game e o Join Game, beleza? Na opção de Join Game, mano, é onde você já tem os mapas que as outras pessoas criam, beleza? E aqui é onde você cria seu próprio mapa, beleza? Eu criei um aqui, rapaziada. Deixa eu até voltar aqui pra vocês, ó. Aqui em Join Games. Pode ver que tem aqui, ó. É... YT, Malvado Game Presby e Aska. Isso aqui foi o que criei, certo? Vou entrar aqui no modo. Espera carregar, tá ligado? E aí ele vai entrar, mano. O jogo é bem da hora mesmo, rapaziada. Pra falar a verdade, gostei muito do jogo. Rapaziada, então esse é o jogo, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês, mano. Minha internet tá muito ruim, tá ligado? Pra quem não sabe, eu uso 4G, beleza? Só que, mano... É até da hora ela, mas hoje ela tá deixando a desejar, tá ligado? E aqui, rapaz. Tem outros players aqui, ó. Mostra pro caralho. O cara tá de ser bezão, hein, tio? Isso aí tem dinheiro, hein, parça? Vou mandar um salve aqui pra ele. Pra falar a verdade, eu não sei nem se... Eu acho que ele deve ser gringo, tá ligado? Esses dias, mano, eu encontrei até um BR, tá ligado? E é isso, rapaziada. Caraca, mano. O cara passou voadão aqui por mim, tio. E, ó, rapaziada. Tem uma opção aqui de grau, ó. Ó. Aí você toma, hein? Raspou. Escutou. Não foi, parça? Tem uma opção aqui de RL também, tá ligado? Que é muito difícil, mano. Geralmente o cara sempre fica a porta. Ó, mano. Da hora também, mano. Que quando você acelera, tem uma animaçãozinha na mão, tá ligado? Muito show mesmo o jogo, mano. Tem essa câmera aqui, ó. Tem essa outra câmera aqui, ó. Muito da hora também, ó. Mandou grauzão, ó. Ah, fica, parça. Tem... Nossa, essa câmera aqui eu não tinha visto ainda não, hein. E a câmera primeira pessoa, tá ligado? Então é isso, mano. O jogo é só baixar e se divertir, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada. Esse foi o vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, já vai deixando o likezão aí, mano. Pra fortalecer o malvado. E outra, rapaziada. Gostei muito do jogo, tá ligado? É... E vou gravar ele, mano. Mais vezes. Inclusive, mano. Tô aí no dispensamento de gravar ele com vocês, beleza? Só se vocês quiserem gravar o jogo comigo, mano. Participar aí dos vídeos do malvado. É só entrar, mano. No meu grupo do WhatsApp, certo? O link tá aí na descrição, mano. E aí, a gente marca qualquer dia, mano. Baixa o discórdia pra gente passar a calça, fazer uma ligação da hora. E aí, a gente começa a jogar, mano. E tirar a onda, né, bom parceiro? Com os gringos, mano. Então esse foi o vídeo. Falou! E aí, a gente começa a jogar, mano. 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 E aí, a gente começa a jogar, mano.